Quero sair por aí, levando minha viola debaixo do braço Mochila nas costas, cantar alegria pro mundo escutar Quero sair por aí, levando minha viola debaixo do braço Mochila nas costas, cantar alegria pro mundo escutar Cantar a canção mais bonita que existe E crer na força de uma outra mão E ter na força de uma outra mão E não se perder no caminho Quero sair por aí, levando minha viola debaixo do braço Mochila nas costas, levar alegria pro mundo cantar Quero sair por aí, levando minha viola debaixo do braço Mochila nas costas, cantar alegria pro mundo escutar Cantar a canção mais bonita que existe E crer na força de uma outra mão E ter na força de uma outra mão E não se perder no caminho E não se perder no caminho E não se perder no caminho Tchau, tchau.